Olá, muito boa tarde. Esse setor de serviços cresce em março. Lula muda regras em sigilo de 100 anos. Está no AUJP agora. Oferecimento Uniub, Universidade de Verdade. Cursos a partir de R$ 99,00. O setor de serviços teve a segunda alta consecutiva de acordo com o IBGE. As informações com a Marina Caixeta, que traz as informações. Marina, boa tarde. Quais foram as atividades que tiveram destaque? Oi, Leal. Boa tarde para você. Boa tarde para quem nos acompanha no JAP agora. Pois é, as atividades turísticas tiveram um grande destaque no aumento na passagem de fevereiro para março. E esse aumento contribuiu para que o setor ficasse com 15% de aumento acumulado nos últimos 12 meses. O relatório do IBGE foi divulgado hoje no Rio de Janeiro e aponta que o volume de serviços no país cresceu 0,9% em março. O setor também apresentou crescimentos de 6,3% na comparação com março, 5,8% no acumulado do ano e 7,4% no acumulado de 12 meses. Além do turismo, a expansão foi puxada pelas atividades de transportes, serviços auxiliares ao transporte e correios, serviços profissionais, administrativos e complementares. E ainda, informação e comunicação. Tiveram queda os serviços prestados às famílias e outros serviços, como por exemplo, gestão de resíduos e atividades imobiliárias. Alexandre. Obrigado, Marina. Boa tarde. O Ministério da Saúde incorporou ao sistema único de saúde dois medicamentos para tratamento da anemia. Segundo a pasta, a ferripolimaltose é indicada para o tratamento da anemia por deficiência de ferro e intolerância ao sulfato ferroso. Enquanto a carboximaltose férrica é indicada para adultos com anemia por deficiência de ferro e intolerância ao contraindicação aos sais orais de ferro. A previsão é que os dois remédios estejam disponíveis no SUS em até 180 dias. A anemia é uma doença que causa redução da concentração de hemoglobina, responsável por transportar o oxigênio pelo sangue. Lula anunciou hoje medidas para alterar regras de acesso a informações públicas. Uma das medidas flexibiliza a publicação de dados que foram colocados sob sigilo por 100 anos. As informações agora ao vivo com Ellen Vilela. Boa tarde, Ellen. Alexandre, para você também uma boa tarde. Boa tarde a todos. Foram assinados três decretos. Esses decretos para fortalecer a transparência e, claro, dar acesso à comunidade, à gestão pública. Os documentos foram assinados durante uma solenidade da presidência da República. Alexandre, o primeiro decreto mantém o sigilo centenário de informações pessoais de qualquer pessoa da administração pública, mas, a partir de agora, caso seja solicitado acesso a algum documento que contenha essas informações, apenas o que for considerado sigiloso será preservado. O outro decreto institui o Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção, um órgão consultivo integrante da estrutura básica da Controladoria Geral da União. Já o terceiro decreto institui o Sistema de Acesso à Informação da Administração Pública Federal. A ideia é disciplinar todos esses processos para que a transparência seja de fato e, claro, que todo cidadão tenha acesso à informação como determina a Constituição brasileira. Alexandre? Muito obrigado, Ellen. As temperaturas começaram a cair e a previsão de geada aqui em Minas. De acordo com o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, ao longo da semana, o tempo ficará estável durante o dia e temperaturas baixas durante a noite e madrugada. Isso se deve à atuação de uma massa de ar fria e seca associada a um sistema de alta pressão atmosférica. As baixas temperaturas favorecem a formação de geadas em pontos isolados do sul do estado e campo das vertentes. Os termômetros vão variar de 2, a mínima, e máxima de 34 graus. Aqui na região do Triângulo Mineiro, a mínima chega a 12 graus. Termina aqui esta edição do JP Agora, mas eu te encontro logo mais às 7h25 da noite no seu Jornal Paranaíba. Tchau, até lá.